Estamos de volta com você em dia, vamos agora àquele momento de informação. É o nosso Você Alerta. Veja as últimas atualizações, os novos dados, tudo o que você precisa saber sobre o coronavírus no Estado, no país e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 com 512 casos e 25 mortes. Assim, 179.790 pessoas já testaram positivo para o coronavírus e 3.642 morreram. Entre as 25 mortes, 10 são de Aracaju, sendo uma mulher de 45 anos, um homem de 50, uma mulher de 53 anos, outra de 55, um homem de 56 anos, outro de 59, uma mulher de 68 anos, duas de 70 e outra de 81 anos. De Nossa Senhora do Socorro, cinco mortes. Uma mulher de 53 anos, outra de 55 anos, um homem de 56 anos, outro de 61 e um de 63 anos, de São Cristóvão, duas mortes. Um homem de 53 anos e uma mulher de 97. Da Barra dos Coqueiros, duas mortes, um homem de 62 anos e outro de 70. Outros municípios registraram uma morte cada. De Estância, um homem de 38 anos. De Itabaianinha, um homem de 60 anos. De Divina Pastora, um homem também de 60 anos. De Poço Verde, uma mulher de 61 anos. De Riachão do Dantas, um homem de 79 anos. E de Maruim, um homem de 80 anos. Foram realizados 382.127 exames e 202.337 foram negativados. Até o momento, 163.462 pacientes foram curados. Estão internados 825 pacientes. Sendo 386 em leitos de UTI, 217 na rede pública e 169 na rede privada. E 439 em leitos clínicos. 206 na rede pública e 233 na rede privada. Estão em investigação mais 15 óbitos. Ainda aguardam resultados 1.720 exames coletados. No Brasil, o painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde aponta 13 milhões e 100 mil casos confirmados que resultaram em 336.947 mortes. No mundo, são 132 milhões, 501 mil casos diagnosticados e 2 milhões, 875 mil mortes. Qualquer nova atualização sobre a pandemia do coronavírus, você confere aqui no nosso Você Alerta. É sempre fundamental relembrar que a gente deve continuar se cuidando. A pandemia não acabou e a gente precisa cuidar tanto da nossa saúde quanto das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, lave sempre as mãos, higienize seus alimentos, evite aglomerações. É uma ação individual, mas sempre em prol do coletivo.